Ôôôôôô ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Ela quer tomar sacode, todos os carיכos fumando balão Ela quer tomar sacode, joga-vocêitinha, joga-vocêitinha Joga-joga-vocêitinha, joga-forte, a ponta da minha Glock Joga-vocêitinha, joga-vocêitinha, joga-funetinha É o embarqueço do meu saco, batendo na tua bunda Pumba la pumba, pumba la pumba, pumba la pumba Pumba la pumba, pumba la pumba Eu não amo em você, mas desse jeito aí, você tá me fazendo de palhaço Pelo seu olhar deu pra me ver, se você quer me ter Mas o seu pensamento me condena, quem é o cara que te faz sorrir Te faz perguntar as loucas, enrolando o baseado Deixa bem, amor, não se priva por favor Fica aqui mais uma vez, o papai te dá um trato Pirei a monta na área, DJ Betinho, faixa preta da putaria Joga bocetinha, joga forte Joga bocetinha, joga, joga Joga bocetinha, joga forte Na ponta da minha Glock Joga bocetinha, joga forte Joga bocetinha, joga, joga Joga bocetinha, joga forte Na ponta da minha Glock Joga bocetinha, joga Joga bocetinha, joga, joga Joga bocetinha, joga forte Na ponta da minha Glock Vai, dico, quatro, flexiona e desce devagar 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 É o embarqueço do meu saco, batendo na tua bunda Eu me amarro em você, mas desse jeito aí, você tá me fazendo de palhaço Pelo seu olhar deu pra me ver, que você quer me ter, mas o seu pensamento me condena É o cara que te faz sorrir, te faz ver bombas loucas, enrolando o baseado Beija bem no amor, não se priva por favor, fica aqui mais uma vez, o papai te dá um trato